Salve meus crias do canal LodgeRP, mais um vídeo pra vocês e meus amigos, hoje o vídeo tá daquele jeito rapaziada, por que meus amigos? É o seguinte rapaziada, já teve vários golpes aí no complexo, normalmente o Paulinho curte muito aplicar uns golpes junto com o Red, né? Mas vocês já viram aí o Delega aplicando um golpe, não é qualquer golpe não, no Red beira-mar é isso mesmo que vocês estão escutando Porque o Delega resolveu, rapaziada, aplicar um golpe no Red, e vocês vão ver só, o quão insano foi esse golpe, tá ligado? Porque não foi qualquer golpe, vocês vão ver porque, velho, que plano que o Delega montou Mas antes eu quero pedir vocês pra tá se inscrevendo aqui no canal, deixar o like aqui no vídeo, compartilhar com seus amigos LodgeRP, mais um vídeo pra vocês, vamos lá então que você vai entender que o vídeo acontece completo, fiquem com Deus E tudo começou rapaziada, quando o Red estava em reunião com o Delega e percebeu o carro que ele estava ali E chamou muita atenção aí do Red, olha só Certo, e esse teu carro aí, quanto tu quer nele? Cara, com todo um mil de... Mano, eu até assim, vou falar a real pra você, eu não quero vender porque eu nem brinquei ainda com ele É tu que tem que falar quanto tu paga, vai dar quantozinho aí? Ó, 5 milhões, pode ser? Tem alguma coisa aí na sua vida aí que vale mais de 10? Porque é muito mais que isso aí, pô Qual foi? É muito mais que isso aí, cara Tá louco? 5 milhões? Vamos fazer o seguinte Ó, deixa eu falar pra tu, deixa eu falar pra tu Falando sério, falando sério, você quer mesmo o carro? Falando sério Eu gostei, porque é um carro que tanca tiro e eu consigo facilmente dizimar qualquer um dando um tiro aqui de trás, pô Entra no P1 aí de novo, só pra eu fazer outro teste aqui Tive uma ideia Porra, isso aqui é coisa linda, pô Porra, Delega, isso aqui é muito pica, viado Tô ligado, tô ligado E dá pra ficar um de cada lado? Dois? Dá, dá pra ficar Eu não vou usar muito esse bagulho de tiro não, mano, não é nem isso que eu gosto Deixa eu... Você me dá só um minuto? Deixa eu só... Eu consigo trocar com você, talvez, o meu blindado no seu, esse aqui cabe em 7 Não, 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 eu tenho outros 3 blindados lá na favela Fala, Patu O que que tu quer? E se a gente... não sei Tô pensando aqui, quanto que vale? Você tem quantos L? Tem um... tem um dois, na real, tem dois Aquele lá que eu tava lá e o outro é meu Quanto que vale? Um é tipo do Core e o outro é o Super Bolito, que é melhor ainda Tem que ser um blindado aí, Rubel Tem que ser o quê? Tem que ser um L blindado, né? Mas você acha que vale? Na troca? Eu acho que vale Então, o L Super Bolito que eu tenho, ele tanca mais tiro Tá ligado? Só que ele consegue só dois atiradores Não consegue, tipo, quatro não, sacou? Eu consigo trocar o helicóptero aí que eu peguei Que é igual o que o Paulinho tinha Pô, esse teu carro E eu te dou um milhão, mas tu me dá dez parafalos É como se eu estivesse comprando uma parafalos que é 60 mil por 100 mil Como é que é? Eu te dou o helicóptero E mais um milhão E tu me volta o carro e dez parafalos É como se eu estivesse comprando uma parafalos que é 60 mil por 100 mil cada Mas eu não vou entregar elas agora, que agora a gente tá cheio de pedido Pode ser, mas aí também, pô, tu não vai me botar um prato de um mês, né? Não, claro que não Ah, não, eu tento agilizar isso pra ti o mais rápido possível, pô É Mas aí, vamos... E, ó, isso se você executar o plano, tá? Executa o plano então, fechou? Se eu executar o plano com o Zé Pequeno, então... Aí a gente troca ideia, fechou É, meus amigos, o delega curtiu sim a proposta aí do Red pelo carro Porém, ele só quis terminar aí de negociar após o Red ajudar aí a pegar o Zé Pequeno E olha só então o que aconteceu aí na negociação, meus amigos, véi Vocês vão ficar de boca aberta agora Calma, mas... Cadê quantas pessoas? Olha aí, Júlio Quatro De boa, fala tu Mas o Elio é bom, delega, véi Manda mensagem, manda mensagem, manda mensagem Bora, cotonete, foca aí, irmão, tá falando com mulher aí? Tá lá, pode focar, vai pro médio Cadê? Atividade boa, essa garagem aqui é boa Boa, vou tirar aqui Eu vou meter o louco Como é que eu envio mesmo o carro? Peraí, deixa eu só primeiro tirar aqui Onde que puxa aqui? Puxa, puxa Puxa o carro aí, delega, deixa comigo já o carro Puta, deixei lá na comunidade Peraí, deixa eu ver se tem alguém lá Eu acho que é assim, ó É porque lá ninguém rouba lá, pô Ô, rapaziada Rapaziada, tá tudo bem aí? Como é que tá as coisas? Tá de boa, irmão? Tudo de boa? É, a questão lá do PV É que ele tá querendo sequestrar um policial E queria que a Andy ia fazer a sua fita É que eu falei, mano, pra ela não fazer a TV Você tem que conversar com ele É isso aí, é isso aí, isso aí dá certo Se liga, eu tô fazendo um negócio bom aqui pra nós, mano Tô fazendo um desenrolar bom aqui Eu preciso só, vocês estão na comunidade? Então, nós tá espalhados, entendeu? Aí, ó Puta, não, tá bom, não, tem problema não Tem problema não, tá suave Relaxa Eu já, eu já ligo pra vocês já, peraí Fecha Tu já viu o carro, depois tu pega Os moleque não tá lá agora não, mano Eu não vou até lá Polícia tá lá, vai ser foda Polícia tá em ação, cara, na rua Tá em ação, velho Eu pedi pra ele pra ficar lá na quebrada de vocês Eles subiram a minha, invadiram É, cara, eu dei fuga agora há pouco Por isso que eu demorei Se liga, ó Ué, os cara conseguiu guardar lá, delega? Qual papo? Não tem ninguém lá, mano Por causa do bagulho que aconteceu Os cara saiu tudo Bora lá buscar, então Nem fodendo que eu vou lá Eu não vou lá, mano Eu não vou lá Se eu for pego Eu vou ficar 4 mil, não Caralho, ele tá comigo Tu já viu o carro, cara Quando passar pra você, tu tira ele aqui Já era, não tem problema Depois eu guardo lá Isso aí é de menos Deixa eu só ver aqui como é que faz Se eu arrumo o carro retorval É, só pra ver Já põe o meu escândalo lá dentro, cara Tá suave Ó, eu vou te dar o L Tu guarda o carro Quando tiver o carro guardado Tu avisa que eu puxo, fechou, mano? Qual é o teu passaporte? Dezenove Veros Transfer Dezenove Superbolito, é isso? Isso Valeu, seu trouxa Foi não, foi não Tá na minha garagem ainda Não foi não Por que não foi? Tenta invertido Tenta primeiro Esse bagulho aí de vez em quando Dá um solo, né? Mais um mês de jogo Como que é, mano? Veros, transfer Acho que não é transfer Ó como é que eu escrevi É transfer, é assim É isso mesmo Tá ali, ó Tá ali onde? Tá ali, boa Tá ali, boa, boa Puxou ali, ó Agora tem que pegar e guardar de novo Pega lá, Cotô Será que é que dá? Tá, como é que foi o que você fez aí Pra eu fazer? Abre lá, abre lá Só pra tu entender, DLH No Superboy tu foi o modelo do carro E no DLH tu foi o 44, tá? Tá, beleza Guada aí, guarda aí Tá, Maroc 2023, peraí Como que tem esse carro aí, DLH? Aqui na toura dele Peraí Manda aí, escreve aí de novo Deixa eu ver E aí, DLH? Não tá indo, véi Não tá indo Eu acho que é porque essa porra aqui É nova A gente tem que pedir Não vou falar feio Posso falar feio? Não entendi O modelo do carro é diferente É, eu acho que precisa pedir Pro pessoal passar, tá ligado? Você tá com vaga? Tá, né? Tá tudo certinho Eu vi, eu vi andar de condição Lá na favela, mano Passando Eu vou pedir pra ela Vou pedir pra ela Peraí Quer me dar depois então, mano? O carro? Cinco minutinhos, pode ser? Aí eu subo lá a grota Que eu vou ficar Quando tiver com o bagulho aí Tu me assona Tu vai ficar morando lá, né? Aquela moto que puxaram ali É tua ou não? É minha, é minha Eu vou atrás dela aqui Pra ver se a gente consegue Já transferir isso aí agora Rapidão Ó, nóis E rapaziada Até o momento O Red ainda não sabia Que era golpe E agora então Olha só o que ele foi fazer Foi na garagem então Buscar o carro dele E olha o que aconteceu Eu vou lá na garagem Puxar o carro Que eu comprei o dele Ah, moleque Aquele carro é muito pica, filho Cabe dois Caramba Ele é dois atrás E o ruim Que o cara que tá em pé Tá um pouco mandado Esse carro é atrás, viu? Vamos ficar dentro do carro Fecha o vidro aí, mano Mano, fecha o vidro Alguém, por favor Minha tá aberta Aí, pronto Fechei, fechei, fechei Não fechou, mano Aqui tá tudo aberto Tá zoado Vai na garagem da favela E puxa o vai na mecânica Tá tudo zoado Tem muito cara dentro Eu não vou na mecânica Nem a pau, mano Pra arrumar o vidro Fica aqui mesmo Foda-se, viado É isso Fechou Fica aí dentro do carro Qualquer bagulho é bala Uhum Cadê o carro? Eu comprei Escalar de 2021 Toma, minha Maroc Porra É o gago, caralho Que carro é esse, meu? Nem apareceu pra mim É isso aí? É, acho que ele me passou Tá errado Não, não Te fez de otário Te fez de otário Esse aí é aquele que Ele passou pro Paulo Uma vez E te passou de volta Caralho, vai tomar Mano Caralho, mané Mano, não Não ia passar errado Ele tá metendo Acho que ele passou errado Ele não ia roubar Impossível Amarok Confudir com esse nome Escalade, porra Nada a ver o porra Escalade com Amarok Cara, na moral Eu ia falar Caralho, velho Não acredito que tu trocou A porra do helicóptero Na porra de um carro velho desse Vai tomar Cara, tá ligado? Ele tem um pouquinho De QI negativo Eu acho que ele fez Sem querer, mano Ele não ia zoar Esse não É, então Ele tem um pouco De QI negativo Caralho, viado Na moral A Marquinhos ajudou Ele pegar o Zé Pequeno Nem me trolou Olha essa bomba aí, cara Caralho, mano Relaxa Voa Voa Vou resolver isso aqui já, filho Tô Ligando pra ele aqui, mané É que tá ficando Margarga, cara Ué, delega Visão, mano Tu me passou o carro errado Eu acho, mano Um tal de Escalade 2021 aqui, mano Nó negociou a porra da Maroc Pelo helicóptero Caralho Mano, eu fui trocar O helicóptero pelo carro Olha o carro que ele me passou A banheira aqui, mano Porra, que bagulho lixo Vou tacar Você que tem experiência com homens Me dá um conselho 11 Caralho, mané É, rapaz O Red ficou muito pistola Ao ver que era golpe E, velho Olha só a reação aí Do Paulinho Ao saber Que o delega Aplicou um golpe no Red Não tem como, velho A Nath comprou a casa Trocou a casa Comprou Comprou, comprou a casa Aí ela foi lá Com o carro Com a Maroc, o novo Aí eu falei assim Pô, Nath Deixa eu, por favor Né, só Já que você perdi minha casa E tal Por isso que ela me emprestou O carro Tipo, eu não ia fazer nada Eu tava na moralzinha mesmo Só que aí Eu tive uma reunião Com o Red de Beira Mar, né E aí o Red Começou A falar que iria comprar o carro Que ele era pica E tal Eu falei, é mesmo? Então tá bom Vamos fazer negócio O que você tem aí? Daí ele veio com o helicóptero Óbvio que o carro vale mais Eu falei, ó Você não tá me enganando? Não tô Peraí, deixa eu falar Pro coronel esperar E aí, cara? O delega do Brick, cara Fez um escambalagem Com o helicóptero Calma, calma Calma Aí Nisso Eu fingi lá Fui tomar chá Fingi de otário Ele passou o L E achando que ia passar A Maroc Que é exclusiva, né Só que a Maroc Não era minha, cara Era da Nath Aí eu passei o Scalete Pra ele Meu Deus Você passou o carro Amaldiçoado, cara Pra acabar a cabida do homem agora Pra acabar a cabida do homem agora Com aquele carro Só que o que que pega? O que que pega? Cara, você tá morto, delega Não, é isso que eu ia falar, cara Ou a gente devolve o carro Eu falo que era uma brincadeira E tal E devolve o L Então você fica com ele E a gente tanca, porra Me ajuda Tu morreu, delega Tu morreu Maravilhoso Não, cara Agora você não se perdeu Agora, aquela boca Agora você não se morre, porra Eu faço isso aí nos vídeos, cara Eu pego pra transferir um carro E passo um outro velho no lugar, cara Eu faço isso direto Cara, ainda tô procurado Vou ficar valendo um milhão Cara, acaba de atualizar Delega 78.0 Mas assim, já que eu fiz Tira esse capacete aí, cara Tá dando agonia É, gente, né Agora eu preciso de um favor de vocês, né Pra vocês ficarem com o helicóptero mesmo Ah, sabia É lógico, é lógico Lá vem De graça não é, né Eu quero 10 milhões Que? Ah, que isso Tô brincando, porra Que isso? Olha lá, bacalhau É de vocês, porra Não quero nada Eu só quero Eu só quero que você Pra que é proteção Pra que é proteção O que eu vou pedir, abençoado Não vai custar um real Eu só preciso que você Pare com essa guerra ridícula com o coronel E deu uma chance Pelo menos pra conviver, cara Conhecer lá a minha comunidade É muito difícil pra mim É, tá ligando de vídeo aqui, cara Ah, mas só Me ajuda ele a não me matar Por favor, por favor A gente dá um jeito, cara Peraí, eu vou tender pra lá Peraí, peraí Peraí, lá embaixo ali Tagual, vê se a minha proposta é errada Dá um jeito pra gente ter convívio bom, pô Então, rapaziada Foi isso mesmo que aconteceu O Delega simplesmente Aplicou um golpe aí, véi De 10 milhões, né Que é o preço do helicóptero No Red Beira Mar, véi Rapaziada, na moral, véi O que o Delega fez aí Foi muito bom, véi Muito brabo mesmo, tá ligado E olha só como é as coisas Na hora que eu tava vindo no chat O Delega me disse Não vai dar bom Isso vai dar ruim Ele não vai conseguir dar o golpe, tá ligado Então, véi O cara simplesmente Surpreendeu todos E conseguiu, pô, tá ligado Então, às vezes O cara tem que parar de desacreditar Ou e tal E deixar render, pô, tá ligado Deixar render E foi o que aconteceu, pô, tá ligado Girou um puta RP Que no final O Delega ainda pegou o helicóptero, né Que esse helicóptero No caso era do Paulo Mas tava com o Red O Red devolveu ainda o helicóptero aí Pra o Paulo, véi Então, olha só o RP Que acabou gerando Vocês tem ideia? Rapaziada, véi Sensacional aí Porque é o seguinte, véi Eu, de verdade Quem tava assistindo ao vivo Ficou meio assim Vai dar certo Certo, o Red Vai cair E pior que o Delega Ele se fez de besta Tá ligado Se fez desentendido Que realmente ele, tá ligado Foi muito bem planejado por ali Realmente levou muita certa Tá ligado Fez perfeitamente Ah, pra o Red Acreditar que realmente Ele tava falando a verdade Realmente, tá ligado Ele não tava aí dando golpe Tá ligado Até porque aí É muito difícil o Red Imaginar aí Que o Delega Iria passar a perna dele E tal, né Mas, véi Não podemos esquecer Que o Delega agora É o novo Delega, né O Delega tá à frente Seu tempo É o Delega 100.0 Agora, rapaz Que resenha, véi E no final aí Acabou passando o carro aí Rapaziada Velho Um carro velho, tá ligado Em comparação com outro carro, né No lugar aí Do que ele propôs ao Red Até porque o carro Não era do Delega Mas ele fingiu aí Realmente o carro ser dele Tá ligado, rapaziada E aí já sabe, né Meu amigo O Red Quando viu Surtou Ficou muito pistola Tá ligado E agora vem uma coisa A gente tem certeza Tá ligado Tem dúvidas alguma Que o Red Vai querer sim aí Tá cobrando Delega, né Vai querer ir atrás de Delega Porque o Red Não vai deixar barato Já pensou O Red Vai de até a favela Da Delega Pra buscar ele Rapaz Não quero nem pensar, hein Mas Foi isso que aconteceu, rapaziada Teve esse golpe aí, né Do Delega aí De 10 milhões Que valeu do helicóptero No final Ela ainda deu o helicóptero E de volta Pra o Paulinho presente E o Red Ficou muito pistola Como eu falei Podemos esperar assim Que o Red Vai buscar Mas como eu já falei Vocês querem saber, tá ligado O que vocês acharam Sensacional E é isso, rapaz É isso Agora tem que ter cuidado também Com o Delega Tem que ficar de olho aberto aí Com ele Fica o News Lone de RB Tamo junto É nóis, meus filhos I give in to The lesser fight My body aches To be satisfied My Tchau Tchau Tchau